A segunda reunião conjunta da Comissão de Participação Popular da primeira sessão legislativa ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos senhores deputados e à deputada que registrem a sua presença nos postos de habilitação. Leitura da ata. A presidência nos termos do artigo 120, inciso 3º, do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita aos deputados que a subscrevam. A presente reunião se destina a debater a reforma política democrática e na oportunidade de realizar o lançamento nacional do livro com esse mesmo título, editado pela Fundação Perseu Abramo, e a discutir e votar proposições das comissões. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados e convidadas. A senhora Gleide Andrade de Oliveira, vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. O senhor Márcio Postman, presidente da Fundação Perseu Abramo, São Paulo. A senhora Clarice Paradis, doutoranda em Ciências Políticas da UFMG. O senhor Otávio Duce, professor da UFMG. O senhor Bruno Vanderlei, professor doutor da UFMG. Antes da gente iniciar os trabalhos, eu sou presidenta da Comissão de Participação Popular, autora do requerimento, juntamente com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado cristiano, nós somos autores do requerimento que promove essa audiência pública para fazer o debate político, para fazer o lançamento do livro. Nós temos aqui a presença do nosso deputado federal, do deputado estadual Rogério Correia, líder da nossa bancada, prestigiando esse evento. E contamos também com a presença do deputado Ulisses, que é membro, representando a mesa diretora. E nós gostaríamos, tanto eu como o Cristiano, de passar para o deputado Ulisses, em nome da mesa diretora, conduzir os trabalhos dessa audiência pública. Com a palavra, o deputado Ulisses. Uma boa noite a todas e a todos. Vou cumprimentar cada companheiro e companheira aqui presente, agradecendo a deferência, os novos presidentes, deputado Amarília Campos e Cristiano, pela oportunidade de condução dos trabalhos. E queria cumprimentar aqui, cumprimentando-os, tanto a deputada Amarília como o deputado Cristiano, parabenizando por essa iniciativa, num momento tão importante, a gente poder aprofundar esse debate da reforma política naquilo que o próprio tema propõe, de forma democrática e participativa, que a gente possa ter nessa noite um ótimo debate, que possamos sair daqui com um bom aprofundamento. Queria, da mesma forma, cumprimentar o deputado Rogério Correia, líder do nosso bloco aqui na Assembleia Legislativa, o deputado Durval Ângelo também, líder do governo na Assembleia, queria, professor Neivaldo, professor Neivaldo, deputado que está aqui também, convidado, se tiver oportunidade, pode sentar aqui conosco. Deputado e secretário de Estado, deputado André Quintão, agradecer a sua presença, e se puder sentar conosco aqui também, está convidado. A companheira vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleide Andrade Oliveira, pela iniciativa, pelo trabalho, quero parabenizar e agradecer pela presença. É uma grande honra registrar mais uma vez, agradecendo sua presença, parabenizando seu trabalho, o presidente da Fundação Perseu Abramo, Márcio Poshman, uma grande referência para nós, a doutoranda em Ciências Políticas da UFMG, Clarice Paradis, o doutor Otávio Dulce, que é, sim, mas registrando já a sua participação, vai chegar logo em seguida, e o Bruno Vanderlei, professor e doutor, que compõe conosco essa mesa para este debate. Eu queria, então, dando prosseguimento aos trabalhos, passar a palavra para a autora, para os dois autores do projeto, em primeira, a nossa querida deputada Marília Campos. Queria, brevemente, fazer algumas considerações sobre a temática da reforma política. O que mais a gente ouve, até na condição de políticos que somos, deputados, muitas críticas aos políticos, muitas críticas à política, muitas críticas à insuficiente ou à deficiência do processo de representação e da própria composição do nosso sistema político. Um sistema político que tem poucas mulheres, que tem poucos trabalhadores, tem poucos negros, um sistema político que representa com muita deficiência a população do nosso país. E é por essa razão que defendíamos que houvesse, e continuamos a defender, que houvesse uma reforma política que, de fato, fosse mais representativa da população brasileira. Agora, eu quero dizer para vocês que eu torci muito para que a reforma política não acontecesse. Porque, olha, do jeito que estava indo, sendo conduzida a reforma política, possivelmente teríamos um sistema político pior do que o que já temos no nosso país. E hoje nós estamos aqui para fazer o debate, para fazer o lançamento de um livro sobre a reforma política. E eu espero que a gente não só aprofunde o nosso debate, a nossa reflexão, no sentido de potencializar a nossa mobilização, a nossa organização, para que a gente continue a nossa luta para termos um sistema político que represente, de fato, a população do nosso país. Obrigada. Obrigado, deputada Marília. Passo a palavra para o também autor, presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado Cristiano. Muito boa noite a todos e a todas. Senhores, senhoras, Quero cumprimentar aqui a companheira Marília, presidente da Comissão de Participação Popular, parceira nessa audiência e reunião conjunta que fazemos aqui hoje, para discutir um tema tão importante, que é a reforma política. Aproveito para cumprimentar aqui também a companheira Gleide Andrade, vice-presidente nacional do PT, companheira de longa luta, de longa data, não é, Gleide? Cumprimento também o presidente da Fundação Perso Abramo, Marcio Poshman, a senhora Clarice Paradis, doutoranda em Ciências Públicas, também da UFMG, o senhor Otávio Dulce, professor, doutor da UFMG, o Bruno Vanderlei, a senhorita, não é, Clarice? É, a senhora é um amigo. É, a senhorita, não é? Deixa eu corrigir aqui. Cumprimento aqui os deputados amigos, deputado Lys, secretário da mesa, diretora da Assembleia, deputado Rogério Correia, deputado professor Neivaldo, também está entre nós aqui conversando com o público, deputado líder do governo, deputado Durval Ângelo, faço aqui uma referência à presidente estadual do PT, companheira Cida de Jesus, companheira combativa, dessa forma, parabenizo a todos. O deputado Jean também acabou de chegar, deputado, você podia compor a mesa aqui conosco, Jean também é grande parceiro nosso aí nessa lida aqui da Assembleia, vem para cá, senta conosco aqui. Queria aqui dizer que a Fundação Perseu Abramo, de certa forma também, o Partido dos Trabalhadores, quando propõe lançar um livro, um documento, para discutir a reforma política, eu acho que contribui com a sociedade brasileira, oportunizando as informações, a visão, a leitura, a análise, os conceitos, que uma parte significativa da sociedade de militância, da política brasileira, que somos nós, e nós temos um grau de concordância muito grande com aquilo que se encontra no documento, pensa para uma reforma política no nosso país. Marília coloca muito bem, às vezes quando diz que o Congresso vai fazer a reforma política, pode sair pior do que o que está, às vezes a emenda ser pior do que o soneto, o nosso medo é que a reforma talvez que se proponha seja aquela reforma extremamente na contramão do que nós estamos dizendo. É claro que a ausência do poder legislativo, e aí eu estou dizendo no aspecto nacional, sobre a reforma política, e a gente está chamando muito de reforma política, mas talvez o termo mais apropriado seria reforma eleitoral, que quando a gente fala de uma reforma política deveria ser uma mudança no sistema. Nós somos parlamentaristas, não vamos para a monarquia, o que nós somos? Então, para mim, talvez uma reforma política seria um conceito mais profundo em termos de modelo de funcionamento do Estado. Mas, pois bem, nós estamos chamando de reforma política, o que, na minha opinião, é, de certa forma, uma reforma eleitoral. Lá em 2006, quando houve todo o escândalo, do chamado mensalão, a ausência do legislador para discutir algumas normas e regras no processo eleitoral fez com que o Poder Judiciário o fizesse. Todo mundo lembra que, antes daquele ano, nós tínhamos a presença dos chamados shows mícios, show mício, com apresentação de artistas que mobilizavam multidões para os comícios dos candidatos, nós tínhamos a distribuição de brindes como camiseta, a distribuição de caneta, nós tínhamos pintura de muro, nós tínhamos o uso dos outdoor, então, quer dizer, de certa forma, houve algumas mudanças, algumas mudanças no nosso chamado sistema eleitoral, que é aquilo que eu volto a dizer, o que nós estamos chamando de reforma política, no meu entendimento, vai responder de uma maneira mais contundente. A necessidade de que os candidatos precisassem prestar contas, prestação de contas parciais, uma prestação de conta final, inserir o número do CNPJ do fornecedor, o número da tiragem, o nome da gráfica, eu acho que isso tudo ajudou um pouco no controle. Ainda não resolveu todos os problemas, e nós temos outras questões para serem respondidas. Talvez a questão mais importante a ser debatida dentro desse contexto da reforma, em minha opinião, outras são importantes, como a maior participação de gênero, fim de coligação proporcional, para fazer o fortalecimento da identidade partidária, mas talvez nenhuma se compare ao que nós defendemos, que é o fim do chamado financiamento privado da campanha. Quando você olha o mapa de votação dos eleitos, e ainda que não eleitos, mas proporcionalmente à votação, está ligado diretamente à quantidade de desembolso financeiro que teve. Agora o dinheiro vem de algum lugar. A gente sabe que as bancadas que se formam, se formam muito em cima dos grupos econômicos que ajudaram e financiaram a eleição daquele candidato. Eu costumo dizer que quem paga a banda vai escolher a música. Então não tem café de graça. O político que se torna muito dependente de determinado segmento, a conta chega depois. Então eu acredito que a gente precisava avançar nesse debate do chamado financiamento de campanha. Se não for possível acabar com o financiamento privado, que nós pudéssemos ter então um financiamento específico para a pessoa física, estabelecendo um limite, a partir da sua faixa de renda, talvez seja um caminho. Porque aí o atual presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, ele vai para a televisão e diz o seguinte, olha, hoje tivemos um grande avanço em termos de reforma política e de controle de gastos em campanha. E aí você pergunta como. Aí ele diz o seguinte, não, nós decidimos que ninguém pode gastar, por exemplo, em eleição proporcional, mais do que 65% do maior valor gasto ou utilizado para a eleição do último pleito. Gente, nós temos lá no Congresso, e aqui não é diferente, candidaturas proporcionais que custaram 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões. 65% disso ainda é um dinheiro muito alto. Talvez se o presidente Eduardo Cunha disser o seguinte, olha, nós determinamos que ninguém pode gastar mais do que 65% do menor valor gasto entre aqueles que foram eleitos, aí talvez fosse um pouco razoável. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado que as propostas que são feitas, elas mudam muito pouco, o que está sendo proposto muda muito pouco. Do ponto de vista da Câmara, a mudança da regra do jogo, o presidente da Casa, Eduardo Cunha, quando não gostou do resultado em votação no primeiro turno do fim do financiamento privado, todos sabemos que manobrou dentro do regimento para que tivesse uma segunda votação com pressão a vários deputados. Ainda assim, a gente ainda fica na esperança que alguma coisa possa mudar e que a gente possa ter um espaço para debater de uma maneira mais qualificada e isso no Senado. Agora, nada vai acontecer, e os resultados já são aqueles previstos, se não houver uma grande mobilização e participação da sociedade dentro dos meios de comunicação, dentro dos canais de telefone, dos e-mails, de mobilizações sociais, para que a gente tenha a reforma política que nós achamos que é importante e é que o Brasil precisa. Então, eu faço aqui um cumprimento especial, novamente, à Fundação Perseu Abramo, à Gleide, Marcio Postma, a todos os autores que trabalharam nesse material, neste livro, que eu acredito que vai ajudar a subsidiar o nosso debate daqui para frente. Primeira exposição que eu faço aqui nessa noite, mas depois, se entender oportuno, farei outras intervenções. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, deputado Cristiano. Quero registrar a presença também dos ex-deputados Carlos Gomes e Almir Paraca. Agradecer pela presença dos companheiros. Registrando também a presença do deputado Jean Freire, deputado Neivaldo. Registrar a presença da presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, a Cida de Jesus. A presença da Isabel Cristina de Lisboa, superintendente de Estado de Violência contra as Mulheres. Do vereador de Belo Horizonte, Arnaldo Godói. Do Eutair, vereador do Partido dos Trabalhadores de Betim. Do Paulo Rogério, presidente do Partido dos Trabalhadores de Montes Claros. Maria Amélia Souza Mendes, da organização Mãos Limpas. Do Joaquim Rodrigues, presidente do PT de Betim. Do Hélder Pacheco, representante e diretor da Rádio Brasil FM. Agradecendo a presença de todos esses. Dando a sequência às falas, queria passar a palavra ao novo deputado Rogério Corrêa, líder do nosso bloco. Presidente, deputado Luiz Gomes, eu vou ser bastante rápido, mas, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia e também do bloco de governo, Minas Melhor, eu me sinto na obrigação e também é para mim um prazer e uma honra tecer algumas palavras, primeiro, elogiando a iniciativa dos deputados Cristiano Silveira e Marília Campos, que trazem, junto com nossa vice-presidenta Gleide, nossa presidenta Sida, um ponto importantíssimo da discussão da reforma, das reformas no Brasil, e a principal delas, que é a reforma política, num momento crucial da vida política brasileira. E nada melhor do que falarmos do livro Reforma Política e Democrática, e aqui, representando a Fundação Perseu Abramo, nosso companheiro Marcio Poshman. E a importância de se colocar isso é que o debate da reforma política democrática não pode ficar esquecido da sociedade. É claro que ele passa, nessa conjuntura, a ser um tema mais complexo e que, no meu entendimento, só poderá ser feito para valer a partir de uma constituinte exclusiva para fazer uma ampla reforma eleitoral e no sistema institucional. Nós sabemos disso, mas essa questão não pode ser abandonada porque a pauta conservadora incluiu uma contra-reforma política. Então, nós estamos diante de um antagonismo. A necessidade de fazer uma reforma política democrática e, na prática, um Congresso conservador que quer fazer uma contra-reforma política. A diferença é óbvia. Nós precisamos de um Congresso Nacional que tenha mais mulheres, mais negros, mais trabalhadores, mais pobres, mais povo, mais representatividade, menos poder econômico, menos latifundiário, menos donos de indústria. E a contra-reforma política do distritão e do financiamento privado é a contra-reforma para aprofundar no Congresso Nacional a retirada do povo e a entrada ainda maior do sistema econômico que manda e desmanda nesse país ainda. Portanto, esta contra-reforma, que começou a ser votada, nós temos que lutar para que ela seja paralisada e, ao mesmo tempo, seja convocada uma constituinte exclusiva. Porque, com esse Congresso, o que nós teremos é menos direito para os trabalhadores e menos trabalhadores nos representando. Eu falei Congresso Nacional, mas leia-se aí também Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais, onde se repete sempre o mesmo cronograma política eleitoral. Ao mesmo tempo que Eduardo Cunha vanguardeia esse processo de contra-reforma, ele acentua uma pauta conservadora da maioridade penal e insinua, inclusive, ajudar em golpes antidemocráticos no país, que não saem da cabeça da direita e não saem do desejo da direita de realizar este golpe. É um momento, portanto, delicado, onde agora, até atentados, não apenas a democracia genericamente, mas até atentados à bomba, acontece no Instituto que é presidido pelo ex-presidente Lula, que fez a grande virada social no Brasil. Essas coisas têm sido tratadas como de só menos importância, mas não o é. O Instituto Lula sofreu um atentado político com a bomba. Isto é gravíssimo. E não foi-se dado esta gravidade deste atentado que foi feito no Instituto Lula. Ou seja, a direita não está brincando em serviço. E, se nós não retomarmos o Brasil, a recuperação da confiança do povo numa plataforma de divisão de renda, numa plataforma de justiça social, de retomada do crescimento econômico, nós corremos o risco de ter no Brasil um retrocesso. Por isso, unificar as forças populares hoje em torno de uma plataforma avançada é tarefa de todos nós. Este momento em que discutimos aqui a reforma política e democrática é um momento que nós temos também que pesar, refletir na conjuntura nacional e termos unidade suficiente para defender a democracia e os avanços que nós conseguimos até hoje. Bom debate para todos nós. Parabéns para Marília e para o Cristiano. Queria, antes da sequência, agradecer o apoio de toda a casa na mesa de diretor em nome do presidente Adalclever Lópolis, que não mediu esforços para que a divulgação e toda a estrutura de hoje fosse colocada a serviço desse importante debate da iniciativa das duas comissões. Então, nosso agradecimento a toda a mesa, da qual represento aqui o presidente Adalclever Lopes, mais uma vez, registrando a sua ausência por motivos de outros compromissos, mas, de qualquer maneira, agradecendo. E queria convidar a todos que, na medida do possível, se tiver interesse, que divulguem nas redes sociais que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia, pelo site da TV Assembleia e também pelo site da Fundação Perseu Abramo, fpabramo.org.br, uma oportunidade que, durante o debate, a gente divulgar, os amigos, os conhecidos, possam aproveitar desse importante momento de aprofundamento, desse tão importante debate para a sociedade mineira, brasileira, a gente ter essa mesa tão seleta aprofundando esse debate aqui hoje. Então, fica o registro e o convite para que todos possam, durante o evento, também divulgar essa ação. Então, pelo site da TV Assembleia, pelo site da Assembleia, almg.gov.br e pelo site da Fundação Perseu Abramo. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados que disporão de até sete minutos para suas explanações e, posteriormente, dará início aos debates. Cada participante receberá um material que poderá registrar sua pergunta. Nós vamos selecionar cinco que poderão se manifestar aqui e os demais receberão, poderão fazer por escrito, anotando aí seu e-mail e receberão, então, posteriormente, as respostas. Passo a palavra para a companheira Gleide de Andrade, vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Boa noite a todas as companheiras, a todos os companheiros, de maneira muito especial, a deputada Marília e ao deputado Cristiano, que nos prestigia com esse debate. Cumprimento em nome de todos os deputados do meu partido, no líder Rogério Correia, cumprimento os demais deputados aqui presentes, cumprimento e agradeço ao primeiro secretário dessa casa, ao deputado Ulisses Gomes, por todo o seu esforço e dedicação para o sucesso desse evento. Quero cumprimentar a presidenta do meu partido, nossa companheira Cida de Jesus, que também movimentou todo o PT estadual para o sucesso desse evento. Quero fazer um agradecimento especial a dois grandes secretários, amigos meus aqui, meu companheiro Adair Cunha, meu companheiro André Quintão, agradeço muito pelo apoio de vocês e agradeço em nome dos movimentos sociais o meu companheiro da CUT, Jairo, e o meu companheiro Jocely do MAP. Ô, Márcio, prazer imenso ter você aqui na nossa capital, nesse estado que agora é governado pelo Partido dos Trabalhadores. Seja muito bem-vindo à Minas Gerais e à nossa capital de Belo Horizonte. Saudar o Bruno Vanderlei, a nossa companheira, eu digo que é mais uma menina do que uma senhora que também escreve, e o Otávio Dúcio, Otávio, te convido para compor a mesa aqui conosco, quebrar o protocolo aqui, viu, Ulisses? Não, já havia convidado, sem problema. Tendo o convite ao secretário de governo, o Daí Cunha, também, para compor junto com o Otávio a mesa conosco. Obrigado. Companheiros e companheiras, nós lançamos hoje, nacionalmente, aqui em Belo Horizonte, o livro da nossa Fundação Perseu Abramo, do Partido dos Trabalhadores, a Reforma Política Democrática. Eu, além de vice-presidente do PT, coordeno nacionalmente a campanha pela Reforma Política. E a mim coube, neste livro, o texto de apresentação da Reforma Política que interessa ao PT. Então, nos meus cinco minutos que devem me restar, eu tentarei, de maneira muito sintética, dizer os quatro pontos que, para nós, do Partido dos Trabalhadores, é fundamental para que o Brasil tenha efetivamente uma verdadeira Reforma Política. Nós, do PT, desde o nosso terceiro Congresso, estamos convictos de que não existe Reforma Política se não houver participação popular. Para isso, nós defendemos que a Constituinte atual convoque uma Constituinte exclusiva, que seja composta com companheiros e companheiras de toda a sociedade civil, que não tenham exercido o mandato e que não queiram exercer outro mandato, de tal maneira que esta Constituinte tenha a única finalidade de mudar o sistema eleitoral brasileiro. Nós achamos de uma presunção desmedida que o atual Congresso, com todo respeito, achasse que, em seis meses, poderia resolver todo o problema do sistema eleitoral brasileiro. Eu comentava há pouco com o colega Bruno Vanderlei, o Brasil nunca fez uma reforma política. Nos últimos anos, ele emendou sistemas políticos, como foi a ficha limpa, como foi a reeleição. Mas o país da grandeza do Brasil precisa ter um sistema eleitoral à sua altura. Um país da grandeza e da riqueza, como o nosso país, merece ter um sistema eleitoral em que, sobre ele, prevaleça não o CNPJ, mas o CPF, a vontade do eleitor, a vontade da população brasileira. Por isso, nós, do Partido dos Trabalhadores, também defendemos, como um dos pontos preliminar, o fim do financiamento privado de campanha. E, para nós, do PT, não basta ser o fim do financiamento empresarial. Nós queremos o fim de todo o sistema privado, como antídoto contra a corrupção. Nós não temos dúvida que toda a situação atual, política, de corrupção que nós assistimos no Brasil, se deve à grande interferência do poder econômico sobre as eleições. Nós não temos dúvida de que, infelizmente, hoje, nas grandes casas executivas e legislativas, a grande maioria do seu corpo de parlamentares e também de prefeitos, governadores, passam pela vontade do poder econômico. Por isso, para nós, do PT, um financiamento público com exclusividade, que possa ser distribuído, respeitado aos tamanhos e as desigualdades do nosso país, que possa ser distribuído de maneira isonômica, em que cada candidato tenha e cada partido tenha a sua parte nesse valor, para fazer a sua campanha, que não transforme as campanhas eleitorais em marketing político, como tem sido ultimamente. Marqueteiro político virou, hoje, uma das profissões mais valorizadas do mercado brasileiro. É contra isso que nós defendemos. É por isso que nós queremos o fim do financiamento empresarial nas eleições. E é por causa disso que nós não desistimos ainda de poder reverter essa decisão em segundo turno na Câmara e já estamos trabalhando duramente para que não passe o financiamento empresarial no Senado Federal. Nós também defendemos que o voto tenha que ser em lista. Ninguém suporta mais a fulanização das eleições. Ninguém suporta mais votar em pessoas. Nós precisamos politizar o Brasil. Politizar o Brasil é votar em projetos. Nós não podemos mais em que pese com todo respeito ao Tiririca, mas nós não podemos mais ter Tiriricas no nosso Congresso Nacional. Nós precisamos ter partidos políticos com força de representação social. Nós não podemos conceber que um partido que tenha as políticas mais avançadas do ponto de vista social como o nosso tenha no seu Congresso a maior bancada ruralista. Isso é uma incoerência na nossa história. E nós também defendemos que 53% da população brasileira que é feminina possa ter só 10% do Congresso Nacional. Isso é uma cintia, isso é um desrespeito a uma sociedade que se diz democrática, que tem as mulheres no mercado de trabalho, que muitas dessas mulheres inclusive são ordenadoras de despesa. Nós do PT acreditamos que se nós mulheres servimos para criar nossos filhos, servimos para ser companheiras, nós também servimos para decidir o rumo desse país. Por isso, nós dizemos não às cotas, nós queremos paridade, nós queremos 50% das cadeiras, de todas as câmaras de vereadores, de todas as casas legislativas, da Câmara Federal e do Congresso Nacional. Então, eu quero dizer a vocês que esses são os quatro pontos principais que nós defendemos, mas quero dizer que o PT, a partir desse livro, nós sairemos em peregrinação por todo o país. Nós lançamos hoje nacionalmente aqui, mas nós vamos lançar dia 22 no Espírito Santo, vamos lançar em setembro em mais uns quatro, cinco estados e vamos lançar no Brasil inteiro e a nossa expectativa é que a Escola Nacional de Fundação pegue esse livro e faça com que ele seja um instrumento de formação da nossa base social para que nós possamos disputar a opinião, politizar a nossa base social, sobretudo, contra tudo isso que nós estamos vivendo hoje e hoje eu registro para encerrar, viu, meu amigo Paulo Guedes que está sentado ali, secretário da Cedinó, eu registro que hoje poderia ser um dia de muito mais alegria para nós do PT, mas não tem como não registrar a dor e o sofrimento da prisão do nosso companheiro Zé Ticeu. Muito obrigada. Dando sequência, eu queria agradecer e registrar a nova presença do amigo ex-presidente dessa casa, ex-ministro e também ex-prefeito de Berardva, Anderson Adalto. Obrigado, Anderson, pela presença. nosso companheiro também deputado e secretário especial, secretário e deputado Paulo Guedes aqui presente. Nós já convidamos para a mesa o debatedor, nosso professor doutor Otávio Dulce, que está aqui, o secretário representando o nosso governador, secretário Odair Cunha. Quero agradecer as presenças da coordenadora especial de políticas de diversidade sexual Douglas Miranda, do movimento negro Aetiene Martins, vereadora de Vespasiano Adriana Alves, representando a juventude do Partido dos Trabalhadores Isabela Regis, o José Pinto de Almeida. Queria registrar também a presença do prefeito José de Brito, representando o Ministério de Desenvolvimento Agrário, o diretor Danilo Siqueira Campos, o diretor de Geração de Renda da CEDESI, o Ramon Ramalho, e a presença da Maria Imaculada, diretora de Relações Institucionais de Subpromoção de Igualdade Racial. Vou registrar mais uma vez que esse evento está sendo transmitido ao vivo pela TV Assembleia, pelo site da Assembleia Legislativa, no www.almg.gov.br e pelo site da Fundação Perseu Abramo, fpabramo.org.br. Passo a palavra para o nobre debatedor, convidado, professor, doutor da UFMG, professor Bruno Vanderlei, que terá de esporar de sete minutos para a sua exposição. Muito obrigado. Gostaria de agradecer muito a Fundação Perseu Abramo, não só pela publicação do livro, também pelo convite honroso para colaborar com ele. Foi feito na pessoa do Marcos de Anoni, editor do livro, que me pediu para pedir desculpas em nome dele, ele gostaria de estar pessoalmente, mas foi para a Inglaterra. Tem uma bolsa e tinha um período, um pós-doc na Inglaterra para fazer e foi há poucos dias para lá e não poderia vir. Fora isso, ele disse que gostaria de se deslocar de São Paulo para Belo Horizonte para ver pessoalmente o lançamento e agradeceu a iniciativa. Em nome dele, em meu nome, gostaria de agradecer também a iniciativa de abrigar esse evento pela Assembleia Legislativa essa noite. Vou tentar ser breve, basicamente, dar o depoimento sobre o meu lugar aqui, o meu modesto lugar nessa coletânea. Na verdade, eu tenho me visto envolvido com o debate da reforma política nos últimos 11 anos, desde 2004, que naquela época o debate era pautado por uma proposta derivada de uma comissão especial de reforma política que operou em 2003 na Câmara dos Deputados. Bons tempos em que você chegava a ter um acordo entre lideranças dos quatro maiores partidos, PMDB, PSDB, PFL e PT, que geravam em torno de lista fechada e financiamento público exclusivo de campanha. Parece história da Carachim, parece outro planeta, mas era o primeiro ano do primeiro mandato do Lula, a roda da história girando e as posições não estavam nem remotamente tão polarizadas quanto agora. Mas a mera existência daquela comissão e o fato de ter produzido um resultado tão auspicioso nos deveria fazer refletir duas coisas. Primeiro, onde é que a gente estava que isso passou debaixo dos nossos olhos e ninguém viu. Porque entre 2003 e 2007, enquanto esse acordo vigorou, ninguém deu atenção, ninguém respeitou essa proposta, foi muito mal tratada na imprensa, mas foi também ignorada nos meios acadêmicos e muito pouco discutida em público. Eu diria que talvez nem tanto durante a operação da comissão, que teve um monte de audiência pública, etc., mas depois houve uma acomodação. Eu posso falar pela minha categoria, acadêmicos, estávamos certamente acomodados sobre em vários sentidos aparente sucesso do sistema político brasileiro de entregar estabilidade e sim no limite alguma prosperidade econômica e mesmo entregaria nos anos subsequentes entre 2003 e 2007 acelerar a entrega de expressivos resultados sociais. Então, a gente passou a achar que não está tão mal assim. E acho que tendemos a nos tornar insensíveis para algo que fazia os deputados, sim, os deputados, quererem mudar, que era o financiamento de campanha. Ainda hoje, a gente tende a operar com excessiva naturalidade no lugar comum que a imprensa opera. Tem uma pauta de reforma política. Quem vota? Vota o Congresso. Se não passa, é porque a culpa é de quem? Então, é dos congressistas. Não é tão simples assim. Você tem uma energia reformista no Congresso desde há muito tempo que reside sobretudo no mal-estar que existe entre deputados, não entre senadores, quanto a financiamento de campanha. Porque as regras de financiamento com o teto que impõe o único limite para a doação, é um percentual da renda do doador, dá poder demais para poucos grandes financiadores. haverá quem fica feliz com isso, mas o grosso dos candidatos, e eu diria mesmo do plenário, tende a se sentir vulnerável demais. Por quê? Porque esses poucos grandes financiadores interagem com muitos fracos candidatos. Porque temos lista aberta, temos centenas de candidatos, quem tem 1% ou 2% dos votos é um candidato forte. Então, você tem centenas, talvez milhares de candidatos disputando a boa vontade, é horrível falar isso, de poucos grandes poderosos financiadores. Isso é algo que é palpável que produz mal-estar no Congresso. Nesses 10 anos discutindo esse assunto, eu lastimo reconhecer que os meus interlocutores mais céticos, mais conservadores, mais refratários da reforma política costumam ser meus colegas cientistas políticos. Falar, cara, está bom, não mexe não, porque é mais fácil piorar do que melhorar. Eu tendo a concordar com isso, e a gente viu isso há dois meses atrás, é bem mais fácil piorar do que melhorar. No entanto, sim, temos problemas, e a urgência de mudar pode crescer, e a gente pode, na falta de algum esforço de acordo, feito que a gente tinha chegado a ter frágil que fosse há 10 anos atrás, alguma coisa acaba acontecendo, a revelia de todo mundo, e um sintoma preocupante é a energia reformista, como o Rogério apontou muito bem, antes contra reformista, de uma presidência como a do Eduardo Cunha. É preciso apontar que, se o problema é financiamento, esse não é o problema do Eduardo Cunha, que é, muito simplesmente, o deputado melhor financiado do Congresso Nacional. Então, ele é o cara que gastou 6 milhões de R$ 800 mil na campanha, ocupando um honroso posto de primeiro lugar nos gastos de campanha declarados em 2014. Naturalmente, esse cara, quando puxa uma reforma, ele não quer consertar esse problema, ele quer capitalizar em cima da vantagem que ele já tem. Foi nessa direção que ele operou. Eu fui chamado, e aqui para encerrar, chamado a contribuir no livro, na segunda perna daquela proposta, então chamada, ironicamente, visto de hoje a proposta Caiado, é quase surrealista imaginar que Ronaldo Caiado foi o relator de uma proposta que defendia financiamento público exclusivo e lista fechada, que hoje parece na imprensa como uma coisa subversiva, ultra-revolucionária, aparelhista, dos petralhas tarados que andam ocupando Brasília. Então, Ronaldo Caiado relatou essa proposta que ficou chamada proposta Caiado e, claramente, a preocupação era financiamento, na falta de proposta melhor, até por falta de massa crítica entre meus colegas, foi-se na direção do financiamento público exclusivo, uma proposta simples, e, para viabilizá-la, fechar a lista. Eu, depois de alguns anos, eu tendo a achar que eles atiraram no que viram, acertaram no que não viram, o financiamento público exclusivo. Se ele vier sozinho, sem outras mudanças, ele vai ter um monte de problema, mas a lista fechada sozinha, eu modestamente acho que resolveria um monte de coisa. Mas isso é contraintuitivo, é chato ficar nessa posição ao longo desses 11 anos, porque a lista fechada é a parte mais impopular da proposta, e lista fechada é impopular entre políticos, é impopular entre eleitores, é impopular entre acadêmicos, e eu fico com a sensação de estar falando sozinho. A crítica é intuitiva, a ideia de que o eleitorado abriria mão da prerrogativa de ordenar a lista para deixar isso na mão do partido e, portanto, dos caciques partidários. Depois, a gente pode conversar mais sobre isso, mas a minha impressão é o oposto. O sistema eleitoral, tal como funciona hoje no Brasil, dadas as regras de financiamento e dada a lista aberta, é o crime perfeito. É a situação em que a cúpula partidária controla quase perfeitamente o que se passa, mas não tem que responder por isso, porque foi o povo que quis. Na prática, como está abundantemente demonstrado, o gasto de campanha é o excelente preditor da votação de um candidato a deputado e vereador, como a gente sabe, é só acompanhar, só para ver, e a comitê, desfinanceiros e dirigentes partidários têm enorme liberdade na alocação desses recursos uma vez arrecadados. E, portanto, eles têm uma lista oculta na mão, uma lista na gaveta que eles operam e não prestam conta sobre ela. Por isso, eu diria, essa é provavelmente a principal razão pela qual um sistema tão atípico feito nosso foi adotado em 35 e já dura 80 anos, porque, apesar dele produzir uma enorme renovação parlamentar nos plenários, no baixo clero, em que você tem renovação da ordem de 40% em cada eleição, as cúpulas partidárias são inamovíveis. Se um Roberto Jefferson controla um PTB, esse controle vai sobreviver até uma condenação criminal. Se o José Luiz Pena, alguém já ouviu falar, só depois que a Marina ganhou 20% de votos para presidente, e se viu que parecia que ela tinha problema com um certo presidente do PV nacional, ninguém tinha ouvido falar em José Luiz Pena, pois o José Luiz Pena controla um PV a ponto que ele pode forçar para fora do partido uma candidata presidencial que tem 20% dos votos na última eleição, porque ele controla os diretórios e controla a alocação de recursos. Então, você tem a paisagem de uma elite política que se renova muito pouco e com muita dificuldade nos últimos 30 anos, desde a transição democrática, que convive com a renovação parlamentar, renovação de plenários de 40%. Isso tem a ver com a lista aberta, paradoxalmente, porque ela favorece a posição estratégica das cúpulas. Você faz a convenção definir a lista e você joga dirigentes partidários no meio de um conflito que eles não querem travar. Então, você joga na chuva e força a explicitação de um conflito. Do jeito que funciona hoje, carimbam-se em candidaturas, cada partido tem centenas de candidatos, mas quem está dentro sabe, quem tem chance, quem está fora e quem está disputando. Mas o eleitor está escolhendo o fulano que ele gosta sem saber onde é que esse voto vai parar. Bem, essa é a minha posição, esse peixe que eu tentei vender no meu capítulo, embora eu saiba que, em boa medida, ele já foi algo que estava no centro dos debates de 2003 até 2007, hoje, em boa medida, é uma proposta muito enfraquecida que está muito remota. Qualquer acordo está muito distante, esse é um momento complicado de pensar otimisticamente em reforma política, acho que não autoriza otimismos, a relação de forças, a polarização política no país complica acordos e a relação de forças no Congresso é desfavorável, em que você tem simplesmente maior arrecadador presidindo a Câmara. Esse é um momento que eu sou muito cético a respeito do que se poderia realisticamente obter de mudança no sistema eleitoral nesses próximos anos visíveis com a legislatura vigente. No entanto, se alguma mudança acontecer, vai ter que passar pelo Congresso. muito obrigado, professor Dr. Bruno Vanderlei. Queria mais uma vez registrar que os nossos assessores, o Tomás e o Bruno, estão recolhendo as perguntas. Caso algum queira se manifestar por escrito, deixando seus dados de forma legível, serão selecionados os cinco primeiros, para que depois a gente possa encaminhá-los depois cada um a cada um dos debatedores que irão responder individualmente. Dando sequência às falas, eu passo a palavra para o professor e doutor da UFMG, querido amigo e companheiro, professor Otávio Dulce. Boa noite a todos. Eu queria dizer aqui um pouquinho de coisa que foi um grande prazer participar desse livro e lembrar que é o segundo trabalho importante que a Fundação Perseu Abramo faz sobre o mesmo tema. Os mais antigos aqui devem se lembrar que nós fizemos um livro em 2003, Reforma Política e Democracia. Um dos organizadores era o nosso companheiro Paulo Vanucchi. Foi ele que... E o João Paulo Cunha, foi um grande incentivador daquele projeto. Então, é interessante ver esse segundo livro que saiu agora porque é como se nós tivéssemos dois em momentos diferentes. Os autores... Bom, eu estava nos dois, mas acho que havia outros também. De qualquer modo, a agenda temática é a mesma. E é legal ver os dois livros porque você vê como é que os assuntos evoluíram, o que se dizia lá em 2003, e o que nós estamos preocupados agora. Então, a minha fala é muito mais no sentido de incentivar todos vocês a lerem esses trabalhos. Porque o problema da reforma política e problemas institucionais de um modo geral, eles são problemas complexos. Eles precisam ser estudados, pensados, até pelo fato de que o Bruno falou há pouco, de que de repente a gente pode criar problemas e ter uma situação de, vamos dizer, como se fala hoje uma contra-reforma, o que eu acho que a mensagem que eu quero deixar quanto a isso é a seguinte, é que nos anos 80 foi um esforço muito grande da sociedade brasileira para construir a democracia. O resultado dessa construção foi a Constituição de 1988, que instituiu o regime democrático em vigor. As regras eleitorais, partidárias e financeiras a respeito da política foram definidas ali, na Constituinte. é evidente que uma Constituição é suscetível de emenda, ela não é uma coisa fechada. Mas é muito importante nós, a preocupação maior minha é com uma desmontagem lenta da Constituição. Não só da Constituição, do espírito que levou à Constituição. A luta democrática nossa, de todos nós, naquele tempo. vocês estão vendo a redução da maioridade penal, não sei o que, ataques sérios aos direitos das minorias, minorias na área dos costumes, mas também minorias raciais, indígenas e negros. Então, a Constituição brasileira foi muito avançada. Ela traduziu naquele momento o melhor do Brasil, o Brasil generoso. e o pacote da reforma política faz parte da Constituição. Eu acho que há coisas a serem ajustadas, mas o essencial do sistema democrático brasileiro está na Constituição. Então, eu acho que, evidentemente, todos nós podemos discutir mudanças, mas tem que ser com muito critério, porque o risco de isso produzir voltas, retornos às situações anteriores, é muito grande. Situações oligárquicas ou autoritárias, seja uma estrutura velha do Brasil oligárquica e tal, ou então regras autoritárias, por exemplo, referentes a essas minorias que eu mencionei. Então, a preocupação principal que eu quero falar sobre isso, é que a reforma política é um debate importante, por isso que todos devem ler essas obras, principalmente a obra que está sendo lançada hoje, que é muito atual, o Estado da Arte, mais ou menos, é o ponto que nós estamos no debate brasileiro. É um trabalho feito por pessoas muito influentes da área da ciência política e das ciências sociais. mas a nossa preocupação como, digamos, atores políticos, como militantes políticos, deve ser de proteger a democracia e aprofundá-la e não abrir flancos para essa lenta erosão que está sendo feita atualmente, nesse momento difícil do país, de reverter as conquistas da Constituição de 88. Peço que todos prestem atenção nisso. Quanto ao meu trabalho especificamente, eu prefiro que vocês deem uma olhada, ele é sobre o problema da regulação da representação. Um debate que surgiu no Brasil, principalmente depois da última eleição de 2014, é que tem muitos partidos no Brasil e tal. Então, eu trato desse assunto e abordando mecanismos para controlar o acesso, não a supressão de partidos, que isso é um dos pontos que eu acho que viola a Constituição, a gente não pode permitir. Todos os partidos são bem-vindos, pode ser 300. Nos países principais é assim. Agora, quais partidos têm acesso ao sistema decisório? Aí são poucos. mecanismos de controle desse acesso são discutidos. Eu discuto lá dois. A cláusula de barreira, que foi aprovada na década de 90 e o Supremo Tribunal aboliu, declarou inconstitucional, e a outra que é a proibição de alianças em eleições proporcionais. São dois mecanismos que estão muito debatidos no Brasil e que poderiam ajudar a corrigir essa fragmentação talvez excessiva, principalmente no Congresso Nacional. Acho que nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores o problema é menor, se bem que na Câmara de Belo Horizonte a fragmentação partidária é imensa também. Então, é esse que eu, mas eu prefiro que vocês leiam lá que eu tomo partido a respeito disso, eu defendo uma e acho que a outra não é boa e tal, ou não é viável, então, deixo aqui para vocês darem uma olhada e lerem os trabalhos de todo mundo, os autores são ótimos e muito atualizados, muito interessantes, será uma leitura muito bem informada, ou que, melhor, que tornará o debate da reforma político bem informado. É isso que precisa ser feito. Obrigado. Professor Otávio, além de profundo nas palavras, é rígido no tempo. Eu quero agradecer e quero aproveitar para registrar aqui a presença da deputada federal do PCdoB, João Moraes. Muito obrigado, deputada João Moraes. Quero convidar a doutoranda em Ciências Políticas da UFMG, Clarice Paradis, para as suas considerações. Boa noite a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente essa iniciativa tanto de participar das reflexões desse livro da Perseu Abramo, como também participar desse lançamento que está muito bonito, com muitos companheiros e companheiras de luta aqui. Então, me sinto muito honrada de participar dessa mesa com tantos professores e companheiros e companheiras que são referências para mim. e cumprimento também todos no nome da nossa querida deputada estadual Marília Campos, uma das guerreiras aqui dentro da Assembleia Legislativa para pautar a nossa luta das mulheres aqui e da participação política. Na verdade, como o tempo não está muito grande, eu queria só fazer uma consideração um pouco de onde que a gente partiu, na verdade, esse artigo que eu escrevi, eu escrevi em coautoria com a Sara de Roury, que é uma companheira muito importante no feminismo também hoje, ela é de São Paulo, até tem família aqui, eu chamei ela para vir para cá, para depois a gente inclusive sair e tomar uma cerveja, mas ela não pôde, mas ela também é autora do texto e, na verdade, a ideia era discutir um pouco de onde que a gente partiu, a partir de que lugar do feminismo que a gente tem construído as nossas considerações sobre o problema da falta de representação política das mulheres e de como que a gente constrói outras bases de igualdade da nossa sociedade. Então, na verdade, esse, eu acho que o artigo que a gente escreveu e o artigo da Tereza Sachet também sobre o tema das mulheres da reforma política, eu acho que eles se casam muito bem, porque a gente parte de uma reflexão e de um lugar do feminismo que acredita ainda que é possível, a partir de uma teoria emancipatória do feminismo, construir uma base de igualdade da sociedade. Então, mais do que a gente pegar o sistema político, adicionar as mulheres, mexer e dar uma receita de bolo, a gente parte da ideia de que nós precisamos construir outras bases para esse sistema político. E de que a gente parte também do princípio de que a dívida da divisão sexual do trabalho e da divisão entre o que é produção e reprodução na sociedade, ela é parte fundamental da desigualdade entre homens e mulheres e que organiza também, o sistema político organiza também a base da desigualdade entre homens e mulheres quando exclui historicamente as mulheres do mundo público, da condição de cidadania, da condição de contribuir para os rumos da vida de todo mundo. Então, a partir dessa perspectiva e a partir também da contribuição de várias feministas que hoje na América Latina têm construído um debate profundo, claro que a partir de outros processos políticos, como na Bolívia, a gente tem visto feministas importantes conceituando e discutindo a ideia de despatriarcalização do Estado, ou seja, a ideia de que nós precisamos de um Estado livre do racismo, do patriarcado, de tudo que constrói a base da desigualdade entre as pessoas, de companheiras e feministas de outras partes da América Latina que têm feito um papel importantíssimo para a gente politizar esse debate para além de uma inclusão liberal das mulheres simplesmente no sistema político do jeito que está. É claro que nós, quando a gente vê a nossa conjuntura no Brasil e alguns dos nossos companheiros aqui da mesa já trataram, a gente está muito longe de despatriarcalizar o Estado brasileiro, apesar de que as feministas historicamente, desde o século XIX, já têm lutado, o Estado sempre foi parte da luta feminista no Brasil e também na América Latina, mas nós ainda temos uma conjuntura muito difícil de, inclusive, imaginar isso. Mas, através da experiência dessas outras feministas latino-americanas que eu acho que a gente também consegue construir bases para a gente pensar quais são as nossas demandas, qual é o nosso projeto político emancipatório. E, como eu não tenho muito tempo, eu acho que, assim, é importante a gente refletir sobre o que, quais são as barreiras para a representação política das mulheres, o que faz com que, lá no, finalmente, na eleição, faz com que as mulheres não estejam nesses espaços públicos. E a gente tem, já a ideia de que tem muitos fatores, o sistema político é um deles, porque, por exemplo, hoje, eu não sei se a gente, se todo mundo sabe, mas, na Bolívia, a Bolívia é o segundo país que mais tem mulheres no legislativo eleitas. Por quê? Por que que, na Bolívia, é o segundo país do mundo com mais mulheres, mais de 50% de mulheres representadas? não só porque o sistema político é diferente, então, a lista fechada, com mecanismos de alternância de nomes na lista fechada, funciona para as mulheres, porque, na Argentina, na Costa Rica, a gente vê que isso funcionou, mas também porque lá teve um processo político também de organização das mulheres, de construção de um outro projeto. Então, só para dizer que a organização dos movimentos de mulheres no movimento feminista é muito importante para que também o sistema político funcione do jeito que nós queremos. E eu acho que, só para refletir um pouco dos desafios que nós temos, por exemplo, um dos exemplos que a gente dá no nosso texto, quando o governo espanhol, em 2008, do PSOE, indicou o mesmo número de ministras e ministros, a gente pôde ver o perfil era muito diferente. Entre os ministros, só um não era casado. Entre as ministras, a grande maioria era solteira, divorciada ou separada. Isso significa que, para os homens, o custo da vida familiar é quase nada. Eles virarem ministros não significa um custo, ou deveria significar, mas não significa, de cuidado com a família, de cuidado das tarefas domésticas. Enquanto para as mulheres, muitas vezes, para elas se tornarem ministras, essa esfera da vida muitas vezes tem que ser negada, ou muitas vezes tem que dar outros jeitos. nesse perfil, entre os ministros, eles tinham um número muito maior de filhos do que as mulheres ministras. Então, são realidades que a gente vê que influenciam as mulheres estarem na política. política. Por exemplo, eu acho que, o exemplo que a gente tem do Partido dos Trabalhadores, que foi o primeiro partido que aprovou que 50% da direção do partido fosse composto por mulheres. mas ainda hoje eu posso falar porque eu sou vice-presidente do PT de Belo Horizonte, então faço parte desse partido também e ajudei a construir e ajudo a construir essa nossa política feminista dentro do partido, que a gente vê que muitas vezes a Secretaria de Mulheres do partido tem práticas políticas que são muito avançadas, mas que o partido como um todo não incorpora. Então, muitas vezes na Secretaria de Política para as Mulheres, a gente tem uma experiência muito mais horizontal de política, muito mais que a solidariedade dever imperar, que são práticas que eu acho que muitas vezes as mulheres têm até como uma prática de organização política mesmo, e que o conjunto do partido muitas vezes ignora, como se essa não fosse uma contribuição importante das mulheres para os partidos. Então, quer dizer, eu acho que são muitos os desafios. Mesmo na Bolívia, onde você tem um avanço muito significativo na representação política das mulheres, as mulheres lá tiveram que aprovar uma lei que chama Lei contra o Assédio Político. O que significa uma lei contra o assédio político? As mulheres, elas conseguiram mais, na Câmara, elas estão com mais de 50% de mulheres representadas, mas elas sofrem violência por estarem nesse espaço. Então, muitas vezes, no nível municipal, as mulheres indígenas cortam, os homens cortam as tranças das mulheres indígenas, e isso significa uma violência muito grande. Você tem casos de mulheres assassinadas, mulheres violentadas. Por quê? Por estarem no espaço da política. Então, quando a gente se depara com uma situação dessa, a gente pensa que o desafio é muito maior. Então, eu retorno ao início da minha fala de dizer que não basta só a gente garantir o mesmo espaço paritário, o espaço paritário nas mulheres na política se a gente não combate o patriarcado, se a gente não combate as bases da desigualdade na nossa sociedade. E, por fim, eu queria só colocar que uma experiência também é que agora, recentemente, em junho, a Venezuela aprovou paridade nas listas, o Conselho Eleitoral aprovou, então, quer dizer, eu acho que a América Latina tem avançado nesse sentido e acho que aqui no Brasil a situação ainda é muito difícil. A deputada federal João Moraes está aqui para comprovar a luta que a bancada feminina da Câmara tem feito para politizar a nossa representação política das mulheres. Aqui na Assembleia Legislativa a gente tem visto também que as sete deputadas, de 77 deputados homens aqui, tem travado uma batalha, eu acho que com projetos de lei importantes que nós precisamos também trazer quais são as contribuições dessas mulheres que conseguiram passar por todas essas barreiras, porque, sem dúvida, são contribuições, são experiências importantes, e eu acho que a gente precisa ainda reforçar esse debate, o fato de a gente não ter conseguido nem aprovar 10% de assentos para as mulheres na Câmara Federal nesse processo de votação da reforma política nos mostra que essa ideia de ideologia de gênero, ou, né, eu escutei, li agora recentemente um deputado dizendo que as pessoas iam trocar de sexo se a cota passasse, então, quer dizer, um nível de, assim, desinformação e de oposição muito forte às nossas propostas, então, isso faz com que a gente precise nos organizar, trazer esse debate para a sociedade e é fundamental que os movimentos sociais, como tem feito no último período, de trazer o tema da reforma política como uma pauta fundamental para os seus processos políticos, que a gente também consiga trazer o debate das mulheres e da reforma política mais de um jeito que a gente combata o patriarcado, as desigualdades, o racismo como central. Ok. Clarice Paradis, muito obrigado. Queria registrar mais uma vez que os consultores da casa estão recolhendo as perguntas. Já encerramos aqui o número dos que irão fazer uso da palavra para os seus questionamentos, já recebemos mais alguns. E, na última fala do Márcio Poshman, nós encerraremos, então, as inscrições. Convido aqueles, então, que se interessarem em fazer as perguntas que, durante a fala dele, procurem, então, os nossos assessores, o Tomás e o Marcelo. Esta é uma audiência requerida pelos deputados, pelo deputado Cristiano Silveira, presidente da Comissão de Direitos Humanos, da deputada Marília Campos, presidente da Comissão de Participação Popular. é uma audiência que tem como objetivo debater a reforma política democrática e, na oportunidade, realizar o lançamento nacional do livro com o mesmo título, da Fundação Perseu Abramo. Este é o livro que será, posteriormente, distribuído para aqueles que confirmaram presença. Aqueles que não tiveram oportunidade de cadastrar a presença, vamos aguardar, caso sobe, será distribuído, e, do caso contrário, deixe seu nome na lista de presença para que a gente possa encaminhar. Estou dizendo isso para aqueles que estão assistindo pela TV Assembleia possam compreender esse debate, que está sendo transmitido, então, ao vivo pela TV Assembleia, pelo site da TV Assembleia, em www.almg.gov.br e pelo site da Fundação Perseu Abramo, fpabramo.org.br, esta audiência requerida pelos deputados Cristiano Silveira e Marília Campos. Mais uma vez, registrando a presença de alguns dos autores deste livro nesta mesa e passo, então, a palavra para o presidente da Fundação Perseu Abramo, o economista, companheiro Márcio Poshman. Olá a todos. Nosso abraço fraterno, solidário, a cada um, a cada uma que não mediu esforços para estar junto nesse momento, nessa jornada de reflexão sobre o sistema político eleitoral brasileiro, cumprimentar também os que nos acompanham através da internet, que é um excelente mecanismo de difusão do conhecimento. Agradecer muito aos que ajudaram a construir esse momento extremamente importante, aos nossos deputados, a Marília e o Cristiano, que uniram as duas comissões e permitiram ter esse espaço aqui na Assembleia, espaço especial. Nosso deputado Ulisses, que conduz e representa a mesa dessa casa, ao nosso líder, deputado Rogério. Tivemos uma boa discussão na parte da tarde. Quero cumprimentar a Cida, nossa presidenta do PT, e seu esforço todo para difundir e ajudar no lançamento nacional desta publicação, a companheira Gleide, vice-presidente do PT, que também é uma das protagonistas da organização tanto desta publicação e desta divulgação, e aos nossos companheiros, colegas, que nos abrilhantaram com a sua exposição, a Clarice, o Otávio e o Bruno. Eu queria dizer que nós não teremos aqui o que aconteceu em Canaã, conto que em Canaã o melhor vinho foi servido por último. Infelizmente, o bom vinho já foi servido, então, temos que nos acostumar com o que temos agora no momento. E dizer, em segundo lugar, o objetivo de uma publicação desta natureza, uma publicação coletiva, conduzida muito bem por Marcos, que procurou identificar nos melhores quadros, não somente vinculados ao PT, mas a produção de subsídios que pudessem contribuir à demanda que o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores nos fez em dezembro do ano passado, imediatamente após a vitória da presidenta Dilma, no nosso quarto mandato, o período mais longevo de nossa república, na presença de um partido de esquerda em parceria em uma frente com outros partidos, é algo inédito na história republicana do nosso país. Nós já tivemos unidade programática em outros momentos, mas nunca pela democracia. Tivemos o período do Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, tivemos o período da ditadura de 21 anos, de 1964 a 1985, que tiveram esses dois períodos unidade programática, mas nunca pela democracia. E o Partido dos Trabalhadores, com dificuldades, com duras penas, vem demarcando o terreno de nossa terra-democracia, é possível construir governos com esta orientação. Mas qual o objetivo de um livro como esse? O livro, evidentemente, não vai mudar a realidade. Quem muda a realidade são as mulheres, são os homens, através de suas ações. Nosso objetivo aqui não é mudar a realidade, mas mudar o homem, mudar a mulher. Se nós conseguirmos mudar o homem e mudar a mulher, nós mudaremos a realidade. E mudar a realidade não é nada simples, como foi bem aqui apresentado. Até porque, se nós olharmos o que foi muito produzido analisando o nosso sistema político e eleitoral, nós temos muitas obras importantes, mas vamos me referir a duas que me parecem significativas do que temos hoje no Brasil, que é o meu modo de ver, é o paradoxo do sistema político e eleitoral em relação à estrutura social e econômica do nosso país. Duas publicações, uma de 1975, de Victor Leal, chamada Coronialismo, Enxada e Voto. Segundo publicação, Sérgio Buarque de Holanda, de 1972, chamada A Democracia Improvisada. Essas duas publicações, que é o meu modo de ver, são clássicas do pensamento político brasileiro, caracterizaram o sistema político eleitoral, olhando desde o período do Império até, então, os anos 70, como sendo o sistema político eleitoral, uma expressão da estrutura econômica e social extremamente desigual do nosso país. Ou seja, a estrutura social e desigual sobressaía ao sistema político eleitoral. Ou seja, uma sociedade construída em cima da escravidão, em cima do latifúndio, gerou um sistema político eleitoral até a década de 30, assentada na chamada democracia censitária. Isto é, votavam ou eram votados apenas e tão somente homens, homens de patrimônio, homens de expressão do poder econômico, porque se imaginava que o sistema político deveria ser conduzido por aqueles que haviam demonstrado capacidade de caminhar com as suas próprias pernas, tendo conhecimento da língua e tendo condições econômicas sobressaindo-se aos demais. Somente a partir da década de 30, a partir de 32, é que nós vamos universalizando o voto, incorporando a mulher, incorporando o homem, o homem pobre, mas isso só vai, de fato, ocorrer a partir de 85, quando temos, então, a inclusão dos analfabetos. e nós éramos uma nação de analfabetos. Hoje temos um brasileiro a cada 10 nesta condição, mas nos anos 30, 40, nós chegamos a ter quase 80% dos brasileiros na condição de analfabetos e, portanto, apartados do sistema político eleitoral. Então, a estrutura econômica e social extremamente desigual oprimia o sistema eleitoral, e aí o Leal vai mostrar isso como o coronialismo, como a expressão do coronialismo, o voto de cabresto expressava através dos nossos representantes não a sociedade brasileira, mas o resultado de uma estrutura econômica e social extremamente desigual. O que eu quero dizer com isso é que hoje nós temos um enorme paradoxo. Qual é o paradoxo? O paradoxo é que as experiências de políticas públicas introduzidas nos anos 2000 fez com que nós tivéssemos uma estrutura econômica e social menos desigual. Obviamente, estamos longe de ter um país comparável à desigualdade produzida nos países capitalistas centrais, mas é evidentemente um país menos desigual do que era há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás nós éramos a décima terceira economia do mundo e o terceiro país mais desigual do mundo. Hoje somos a sétima economia do mundo e o décimo sétimo país mais desigual do mundo. Obviamente que temos muito o que fazer, mas já demos um bom passo. Já começamos a enfrentar mazelas que são heranças históricas. Mas qual é o paradoxo? O paradoxo que é enquanto a estrutura social e econômica torna-se menos desigual, nós temos um sistema político que produz cada vez mais a desigualdade. O sistema político que temos hoje é um sistema político que retrata a democracia censitária do século XIX. Por quê? porque temos segundo monitoramento das eleições apenas 35% dos brasileiros votam em deputados federais que são eleitos. Um terço dos eleitores já não vota mais em deputados. 22% votam em deputados que não se elegem. Então, precisamos repensar à luz do que os nossos mestres apresentaram esse paradoxo que é estabelecido pelo nosso sistema político eleitoral. No ano de 2002, os gastos oficialmente declarados ao Tribunal Superior Eleitoral na eleição de deputados federais envolveu a soma de 190 milhões de reais. O último dado, de 2014, revela um gasto de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Seis vezes multiplicou-se a quantidade de recursos gastos na eleição para deputado federal. Se nós elevarmos a informação da eleição como um todo, tivemos em 2014 um comprometimento de 4,9 bilhões de reais com o sistema eleitoral. É um sistema eleitoral para poucos. Alguém vai dizer, mas é possível cada um ser candidato. É verdade, mas é um processo eleitoral que se assemelha a uma corrida, que você tem de um lado alguém correndo de pé descalço, outro de bicicleta e outro de Fórmula 1. Nós já sabemos quem vai ganhar. A não ser que o piloto de Fórmula 1 for o Rubinho Barrichello, que talvez o cara de pé descalço pode ganhar. Mas é difícil. É difícil. Levantamento feito pela Câmara dos Deputados mostrou que em 2010 os candidatos aos deputados federais que se elegeram declararam ter gasto, em média, 4 milhões de reais. Ora, dificilmente um deputado federal consegue absorver na forma de remuneração 4 milhões de reais em 4 anos. Então, é uma coisa estranha que os nossos candidatos que são eleitos gastem, em média, mais do que ganham em quantos salários. Só um patriotismo explicaria uma decisão como essa natureza. Dos candidatos aos deputados federais que não se elegeram em 2010, o gasto médio nas suas campanhas foi de 100 mil reais. Está aí, claro, o poder econômico. O poder econômico tem o objetivo de secundarizar, tornar não importante a política. E nós sabemos perfeitamente que o que resgatou esse país da decadência ao qual estávamos expostos nos anos 90. Uma decadência que fez fazer com que o Brasil, que era a oitava economia do mundo em 1980, se transformasse na décima terceira economia no ano 2000. Um país que tinha a metade de sua renda na forma de salários em 1980, faz com que os salários representem apenas 39% do PIB no ano 2000. Um país que era o décimo terceiro do mundo em quantidade de desempregados passa a ser o terceiro país do mundo em número de desempregados no ano 2000. O que resgatou o país da decadência foi a política de P maiúsculo. E essa política está sendo menosprezada. E é contra isso que nós estamos aqui. Não almejamos um sistema político e eleitoral perfeito, mas um sistema político e eleitoral que seja a cara do brasileiro. É para isso que nós estamos aqui. Para demonstrar a nossa insatisfação e ajudar a construir uma alternativa ao que está aí. Nós não vamos mudar a realidade com este livro, volto a dizer, mas nosso objetivo é mudar a cabeça das pessoas. Se mudarmos a cabeça das pessoas, nós construímos um outro país, uma outra realidade. E eu não tenho dúvida que um evento feito com esta qualidade nos afasta ao medo de ousar e nos ajuda a encontrar uma solução diferente da que está aqui. Muito obrigado. Obrigado, Márcio Poshman. Encerrando essa primeira fase, a presidência agradece a cada um dos convidados pelas exposições e passará agora a palavra aos oradores inscritos. Queria convidar cada um deles para já se postarem aqui na frente, que disporão de três minutos para suas considerações, suas perguntas, e, em seguida, cada expositor aqui, juntamente com as perguntas escritas que já chegaram, farão suas considerações finais, respondendo cada uma delas. Então, queria convidar o Douglas Miranda, coordenador especial de políticas de diversidade sexual. Antes da sua fala, ele está chegando aqui, eu queria registrar com muita alegria também a presença do deputado federal Padre João, que está aqui conosco, e do deputado federal Reginaldo Lopes, aqui presente conosco também. Muito obrigado aos nobres deputados que enriquecem esse encontro aqui conosco. e registrando mais uma vez que está sendo transmitido ao vivo pela TV Assembleia e pelo site, agradecendo a presença do secretário Odair Cunha, pelo site da TV Assembleia, o site da Perseu Abramo e pela TV Assembleia, este evento, esta audiência de autoria dos deputados Cristiano Silveira e da deputada Marília Campos. Com a palavra, nobre companheiro Douglas Miranda. Boa noite a todos. Queria pedir licença à mesa para cumprimentar em nome da nossa deputada Marília Campos, deputada da minha cidade, de contagem, a todos os membros dessa mesa. Primeiro, eu queria fazer uma observação que eu tenho duas áreas de grande militância atualmente, que a primeira é fortalecer os direitos humanos e a participação social, como espaço de construção e controle social para as políticas públicas. e o segundo é construir cotidianamente o Sistema Único de Saúde pela minha formação de enfermeiro e epidemiologista. O que a gente observa é que o comportamento político das bancadas, ele é bem claro, a política pública é de interesse privado e não é de interesse público. A gente observa que as bancadas hoje, dentro do Congresso Nacional, dentro das Assembleias e Câmaras Municipais, eles trabalham muito com esse comportamento político, que é o que as ciências das políticas trazem. E quando a gente observa o conservadorismo e o fundamentalismo religioso que está colocado dentro desses espaços de debate da população, de representação, que é a casa do povo, isso é observado quando a gente pega os planos de educação, a vergonha que se tem quando a gente pega a retirada da chamada ideologia de gênero, que é colocada em questão para se falar que o professor vai ensinar o seu filho a ser gay, lésbica, travesti, transexual, ou que ele não pode utilizar um espaço público para que possa trabalhar a sua educação. Então, esse é um dos pontos que a gente observa, a vergonha que se tem hoje nas câmaras, toda vez que a gente observa a forma com que a Câmara hoje é utilizada como um espaço privado, e não de interesse público. Isso é observado quando a gente vê uma parada do orgulho LGBT de Belo Horizonte colocar 70 mil pessoas nas ruas, quando a gente pega uma parada de contagem e coloca 30 mil pessoas, ou quando a gente pega 26 milhões de perfis do Facebook que colorem o seu perfil com a bandeira LGBT. Então, é estranho as representantes do povo colocarem que não existe representantes que lidam e militam por essas causas. Outra coisa observada é o financiamento dos planos de saúde, que muitos deputados, inclusive, o nobre deputado, Eduardo Cunha, que ele é financiado pelos financiamentos dos planos de saúde e levam os interesses desses planos para dentro do Congresso Nacional, enfraquecendo, assim, o Sistema Único de Saúde. Então, a gente fica feliz, amanhã, o Programa Mais Médicos, ao qual eu fui um dos coordenadores do Ministério da Saúde, ele completa dois anos, amanhã, e traz uma resposta importante do governo Lula e do governo Dilma ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde e da atenção básica como porta de entrada e resposta para essa população, que é a mais carente, que é as minorias, que são os quilombolas, que são as travestis, que são as mulheres. Então, essa é a resposta que esse governo vem dando para esse Congresso conservador e esse Congresso fundamentalista que prega a forma com que a nossa reforma política, que o Partido dos Trabalhadores, hoje, traz nesse importante documento, que a gente, presente aqui nesse espaço e todos os demais que estão ouvindo, levar esse documento para as suas bases e debater, assim, com a população. Acho que o Partido dos Trabalhadores, ele precisa retornar e muito para as suas bases, para debater com a comunidade, para debater com a sua militância, para que a gente possa ocupar as ruas e dizer qual que é a reforma política e o modelo político que a gente quer para esse país. Obrigado. Muito obrigado, Douglas. Em seguida, eu queria convidar Etienne Martins, representando o Movimento Negro, e já convido para postar aqui também a vereadora de Vespasiano, Adriana Alves, que em seguida... não estão aqui? A Etienne não está, então, vamos passar a palavra para a Adriana Alves. Convido em seguida a vereadora que já está aqui, vereadora de Vespasiano. Em seguida, se puder já chegar aqui até a frente para falar em seguida, representando a Juventude do Partido dos Trabalhadores, Isabela Regis, e depois o novo vereador Arnaldo Godoy. Boa noite a todas e todas. Quero agradecer a oportunidade de parabenizar a mesa, a iniciativa dos deputados da Marília, todos os companheiros que estão presentes. Eu fico pensando que nós estamos vivendo um momento de muita contradição. Falar de reforma política quando a criminalização está no áudio é muito difícil, e é como se fôssemos beijar flores para discutir a reforma política. Por outro lado, nós também temos que lembrar uma frase que o Lula disse de cortar na carne. Nós também temos que cortar na carne e pensar e refazer esse projeto, porque a reforma política não vai ser construída, como bem diz o Márcio, o livro é para iluminar as nossas mentes. De leis, nós temos muitas, inclusive a cota de mulheres que muitos partidos não respeitaram e acham que mulher está para cumprir cota, mulher não está para cumprir cota. E, para que ela seja, de fato, exercer a sua função, temos que dar grandes passos para que ela tenha coragem de enfrentar várias cidades à disputa política. Então, nós vemos, literalmente, uma contradição, porque até hoje faz de conta. E tem várias outras. Podemos fazer a reforma política, pode ter um tanto de coisa, se não mudar as práticas de quem ocupa os cargos, que acha que os cargos são eternos, que tem gente que não larga mais, acha que tem que perpetuar. A mudança do nosso país, a mudança de uma construção política não vai andar. Eu gostaria de colocar que, recentemente, alguém perguntou, eu quero ver como que isso vai dar, essa crise. Aí eu respondi, vai sair muito bem se nós dermos o melhor de nós. Enquanto a gente não der o melhor de nós para fazermos essa mudança propositiva e construir, pensar a mudança no nível mais amplo, sinto muito, gente, mas nós não vamos alcançar. Então, eu gostaria que a gente pensasse nessa reforma com as bases, com os movimentos sociais, não é a reforma do PT, é a reforma dos partidos, das militâncias que não ocupam o cargo, as pessoas que querem construir esse partido, que querem construir um projeto diferente para a nossa cidade, para a nossa sociedade. Então, espero que esse seja, de fato, um grande passo e que nós não tenhamos medo de arregaçar as mangas e, se tiver que rever posturas, condições para que a gente possa cobrar do outro, nós também temos que fazer a nossa parte. Obrigada. Obrigada, Adriana. Queria convidar, então, a Isabela Regis, da Juventude do PT. Boa noite a todas as companheiras e todos os companheiros. Gostaria de cumprimentar todo mundo na companheira Florence, que está ali, que foi minha companheira militante, na época em que a gente estava construindo os comitês do plebiscito popular pela reforma política, que apontam também um caminho para qual reforma política que a gente deseja. E, entendendo esse aqui como um espaço de reflexão, como propôs o companheiro Postman, a gente entende que a reforma política, com ela, a gente quer a constituição de algo novo, embora seja um debate antigo, e de uma cultura política que seja diferente. Portanto, isso vai exigir da gente práticas diferentes. Tanto do ponto de vista interno do nosso partido, quanto do ponto de vista externo, nossa forma de organizar as bases. A minha pergunta, a reflexão aqui, é para a mesa que vai poder responder e para o plenário que vai poder estender ela em sua prática. O que nós estamos dispostos a fazer, qual é a nossa estratégia para que o PT consiga mobilizar os corações e mentes das classes trabalhadoras desse país para construir uma reforma política e democrática? Então, esse é o questionamento que hoje fica para mim também. Muito obrigado, Isabela. Com a ausência dos demais inscritos, nós vamos dar sequência à mesa para as suas considerações finais. Dando sequência aos nossos convidados, eu queria convidar, então, a vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleide Andrade, para fazer as suas considerações. Algumas das perguntas que, pelo tempo, não foram possíveis serem respondidas, serão encaminhadas por e-mail àqueles que as entregaram aqui devidamente registrados. Com a palavra, companheira Gleide. Bom, três questões que me foram passadas. Eu quero dizer que até amanhã, ao final do dia, eu vou encaminhar as respostas por e-mail. Bem, na verdade, nós não tivemos perguntas, nós tivemos boas considerações aqui nas falas. eu quero agradecer imensamente o Lice, na pessoa de toda essa Casa Legislativa, dizer da minha alegria, eu trabalhei 12 anos nessa Casa e agora poder ver essa Casa se abrir para os movimentos sociais, para debates populares, como o debate da reforma política. Então, eu quero agradecer muito a todos os deputados em geral da Casa, a todos os partidos, irmãos e parceiros, na pessoa da João Moraes, que estão conosco nessa luta por uma reforma política democrática. Agradecer de maneira muito especial na pessoa da CIDA, nossa presidenta, o apoio de todo o nosso diretório estadual do PT. E quero aproveitar a oportunidade e convidar a todos para, no dia 14 de agosto, vir conosco aqui no auditório do CREI, às 18 horas, para poder assistir o debate entre o professor Emir Sader, que é presidente do Comitê Científico da Unesco, e o diretor do Instituto Lula, Luiz Soares Dulce, eles vão debater os desafios do Brasil e da América Latina do contexto atual. No mais, Márcio, aprenda o caminho de volta, viu? Essa Minas Gerais e a nossa Belo Horizonte te recebem, te acolhem de braços abertos. Muito obrigada a todos. Obrigado, Gleide. Queria convidar o Bruno, professor, doutor da UFMG, para as suas considerações. Obrigado. Eu recebi uma pergunta e, bom, acho que manda até a boa educação que eu me paute por um esforço de responder, ainda mais que eu estou aqui como, digamos assim, membro externo da sessão com os credenciais apenas de professor. Portanto, eu vou tratar de responder o que me foi perguntado. De fato, é uma pergunta que tenta, me pede para detalhar algo que eu mencionei de passagem. Feito pelo Emanuel Camilo Marra, se eu entendi bem, da CEDESI, pergunta o seguinte, que durante a minha exposição eu teria apontado que a lista fechada não seria um problema à luz do potencial poder que os dirigentes partidários teriam. E pede, você poderia explorar mais esse argumento, ou seja, quais são os poderes implícitos que a lista aberta oferece aos dirigentes partidários e quais os problemas de exercício de poder dos dirigentes partidários que essa lista fechada resolveria ou ajudaria de alguma maneira. Então, eu vou, tenho as duas pernas, eu vou tentar ser bem breve e dizer mais ou menos. Eu mencionei muito rapidamente, mas vou detalhar um pouco. A questão é a seguinte, com a lista aberta, cada candidato toca uma campanha individual. Os candidatos são centenas. Então, eles têm um problema de sair de um problema sério de controle e confiabilidade das contas no número de prestação de contas. E, o que complica também na medida que, por exemplo, no exemplo da Câmara dos Deputados, se 513 deputados têm que, dali a quatro anos, tocar uma campanha individual de novo, isso é um problema para o sistema do modo geral. As manchetes dos jornais estão aí a nos ensinar isso. Mas, mais fundamentalmente, no que diz respeito à dinâmica interna dos partidos, a questão é a seguinte, como mostraram o Bruno Speck e o Wagner Mancuso, da USP, você tem a maioria dos candidatos arrecada menos do que gasta. E alguns poucos arrecadam mais do que gastam. Pegando dados de 2010, mas não foi diferente de 2014, dos mais ou menos, pouco mais da metade do dinheiro arrecadado em doações privadas, sai das campanhas por uma porta diferente daquela por onde entrou. Quer dizer, quem gasta não é necessariamente quem arrecada. E você tem o comitê financeiro das campanhas a presidir isso. E, eventualmente, instâncias partidárias ajudam a montar o comitê financeiro e, eventualmente, também tem voz nas decisões do comitê financeiro. Se isso é assim, a pergunta óbvia é qual é a regra a respeito da alocação desses recursos, uma vez arrecadado? E a resposta é nenhuma. Eles fazem o que quiserem com esse dinheiro. O dinheiro, uma vez arrecadado, pode ser gasto em qualquer lugar. E, como também já está constatado, e o Márcio mostrou aqui de novo com números eloquentes, o gasto de campanha, sobretudo nas proporcionais, é decisivo na expectativa da votação do candidato? Isso é uma coisa que cabe chamar a atenção. Eleição para governador, presidente, é muito mais caro que eleição para deputado e vereador. No entanto, o dinheiro pesa mais na eleição para deputado e vereador, porque, embora pode custar menos, na medida que são centenas, você, em busca de saliência, em busca de ser lembrado, você precisa de certa saturação publicitária do seu número, etc., para você passar a barreira. Muito bem. Se é assim, você tem grande liberdade para alocar recursos. E esses recursos são decisivos. Então, pronto, dois mais dois junta a solução. Quem controla a canalização de recursos controla, em boa medida, uma lista aproximada extraoficial, mas muito confiável a respeito da ordem aproximada dos candidatos. Claro que ninguém está em condições de dizer, do primeiro ao último, que lista é essa. Mas é muito fácil para quem é insider dizer quem está dentro, quem está fora e quem está disputando. Essa é uma informação que quem está na eleição, quem está na luta, sabe. o eleitor não. O eleitor é o seguinte, ele vê aquele monte de santinho, aquele monte de papelzinho, aquele monte de gente falando coisas ridículas no horário eleitoral gratuito, e tem que ser ridículo porque ele só tem dez segundos, então ele tem que tentar ser lembrado, ele tem que tentar ser engraçado ou ridículo para poder ser lembrado. E aí você certamente não pode falar de política. E aí você, tentando ser lembrado, o eleitor aderiva, procurando, simpatiza com alguém. ele simpatizou com algumas pessoas, outros simpatizaram e isso pulveriza. O atrator básico para saber quem vai para 50 mil, quem vai para 40 mil, é em boa medida o orçamento. Ou então ele tem um reduto fechado, em boa medida, que aí igrejas ou profissões, etc., ajudam, ex-prefeitos, também tem seu capital, lógico. Mas muito bem, o eleitor, digamos, simpatizou com um certo papelzinho que achou na rua, ou algum amigo indicou, como nós todos votamos. Nós, pode ser professor de ciência política, como é que acha que a gente escolhe candidato? Você pergunta para o seu amigo, quem você está votando? E alguém fala, é rede, é networking, digamos assim, para parecer elegante. Mas é palpite, no meio do cipoal de 600 candidatos, ninguém realmente sabe o que está acontecendo. E aí você não sabe, sobretudo, aí alguém te fala bem de alguém, ou você viu um papelzinho e gostou, resolveu votar naquela pessoa. O que você realmente não tem jeito de saber é se essa pessoa está disputando, ou se está eleita. Você pode desperdiçar o voto votando em quem está eleito, e você pode desperdiçar o voto votando em alguém que nunca teve chance, que é a grande, a esmagadora maioria dos candidatos. Mas essa informação você não tem. Quem tem? Quem está dentro? Quem está, sobretudo, quem está controlando o fluxo de recursos. Aí, você vai descobrir depois, você simpatizou com um certo carinho, aí você votou nele, aí no dia seguinte, como já aconteceu com todos nós, você abre o jornal, agora abre a internet, vai no site do TSE, descobre que o cara teve 2.100 votos. E está lá em 48º na lista da coligação dele. Aí elegeu quantos? Cinco. Ele nunca teve chance. Ele nunca esteve realmente disputando. Só que ninguém te contou isso antes da eleição. Aí, você vai lá para cima para ver quem são os cinco mais votados da coligação. E aí você descobre quem você elegeu. depois que já votou. É uma informação que, não é que era impossível saber, foi o povo que quis. Não, não foi o povo. Não foi o povo. Alguém controlava, esse é um processo agregado, cada um votou em quem quis, mas todo mundo sabe quais são as alavancas que fazem mobilizar voto. Se você fecha a lista, agora a outra perna, é o seguinte, a convenção vai fixar a lista. Bacana. E aí vai mostrar a lista e sair na chuva. E o candidato vai virar, o candidato que caiu em 14º na lista, ele não tem escolha. Ele vai sair à campo e falar, vote em nós. E o eleitor vai perguntar, mas por que eu deveria votar em vocês? Você vai ter que responder alguma coisa. Não estou dizendo que os partidos ficam ideológicos da noite para o dia, mas os partidos comparecem na campanha como coletividades, como organizações. E a convenção tem que responder pela lista. O partido, essa chapa, vai ter que falar, vem cá, mas vocês botaram, o PP de São Paulo vai chegar lá, mas vocês botaram o Paulo Maluf de novo na cabeça da chapa. E, bom, você vai perder voto. O Paulo Maluf pode ser o deputado mais votado em São Paulo a cada eleição, mas vai ter um monte de gente que rejeita o Paulo Maluf, eventualmente vota no PP porque gostou do carinha que era vizinho da esquina e era um cara legal, que tinha uma padaria bonitinha, votou no cara e ajudou a eleger o Paulo Maluf. Agora, se você bota o Paulo Maluf no topo da lista, você fala, vote em mim, vote em nós, que eu estou na chapa do Paulo Maluf. Eu falo, espera aí, aí tem a rejeição do Paulo Maluf, pesa, com a lista aberta, a rejeição é irrelevante. O cara tem que fechar algum lugar para ter 1%. E aí ele está eleito. Se ele tem rejeição de 90%, não tem problema, desde que ele consiga 1% dele. Então, é claro que, eu estou simplificando, tem todo tipo de dinâmica, mas a ideia é a seguinte, fechou a lista, você faz uma convenção escandalosa com denúncias, os adversários vão ter incentivo para fazer denúncia, é impossível fazer campanha negativa em eleição para deputado ou vereador, você não faz a campanha polemizando com ninguém, você está tentando vender seu peixe, essas coisas. Agora, a dirigente partidário com a lista fechada tem que presidir um processo interno que resulta em uma lista fechada. Ele vai ter que articular para dentro. Ele não pode simplesmente sentar, carimbar as candidaturas todas e desejar boa sorte para todo mundo, enquanto sabe muito bem que 90% não tem sorte possível. E controla isso. Agora, se ele articula uma convenção e tenta sair com aquilo, ele vai ter que responder muito bem, sobre o seu mandato, sobre a sua dirigência, você era o dirigente do partido no Estado, você presidiu aquela convenção, resultou essa lista, você responde por ela. Esse é o ponto, esse é o jogo. E meu palpite fundamental, como eu sabe para fechar, se esse sistema sobreviveu 80 anos, mesmo sendo tão atípico, é só por isso. Ele convém a quem tem poder, embora pareça ser exatamente o contrário disso. Assim como a gente diz que o México foi a ditadura perfeita, porque tinha o monopólio de um partido, mas parecia perfeitamente democrático, e até de esquerda, eventualmente, abrigando exilados do continente todo, a lista aberta é o crime perfeito do ponto de vista da direção, do controle da máquina por direção partidária. Obrigado, professor Bruno. Antes de dar sequência, eu queria registrar que, logo em seguida, a esta audiência, nós seremos blindados pela apresentação do coral da Assembleia. Então, eu registro aqui o convite a cada um e a cada uma para que, após o encerramento, possam participar conosco, no hall de entrada, desta apresentação do coral da Assembleia Legislativa. Passo a palavra ao nobre companheiro, professor doutor da UFMG, Otávio Dust. Professor Otávio. Obrigado. 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 Queria apenas reiterar o que eu falei antes, interessar todos vocês por lerem o livro que está sendo lançado, para que todos tenham uma informação maior e mais completa sobre a agenda da reforma política. E a exposição que o Bruno acabou de fazer ilustra bem a necessidade de a gente ter informações mais amplas. no caso dessa discussão do sistema eleitoral brasileiro, do voto proporcional, já caiu o distritão? Espero que sim. Quero... É. Mas nós continuamos, então, com o sistema proporcional, que foi instituído depois da Revolução de 1930. Agora, tem aí o sistema de lista aberta e lista fechada. O Brasil tem o sistema de lista aberta. O partido lança a lista, a chamada chapa, e o eleitor escolhe naquela lista o candidato que ele quer. O sistema de lista fechada que muitos países adotam é o que ele discutiu aqui. Agora, tem uma opção interessante, porque o nosso sistema de lista aberta, ele tem também qualidades. A qualidade principal é de permitir o surgimento de novas pessoas. às vezes, na beirada do partido. Agora, surgem também muitos arrevistas, picaretas, pessoas que capturam os partidos, etc., financeiramente. Então, por isso que a lista fechada tem a vantagem de ter um controle do partido. Não é só caciquismo, não. O partido, ele decide por seus órgãos, diretório, não é? São órgãos coletivos, que respondem perante o público pelo partido. Agora, o sistema de lista, tem um modo intermediário que eu acho legal, que é o seguinte, é lista fechada, mas a gente pode mexer na lista, se quiser. Eu já votei muito em legenda, que é a lista fechada. Muitas vezes na minha vida, eu já votei na legenda. Eu não tenho preferência por nenhum candidato, mas eu gosto daquele partido. Gosto de todos. Aí eu voto na legenda, lista fechada. Mas, às vezes, a gente recebendo a lista fechada, às vezes surge, por exemplo, um jovem que mobiliza o segmento estudantil, ele está lá embaixo na lista, que ele ainda é muito garoto. Não tem a senioridade dentro do partido. Mas aí o pessoal do movimento estudantil faz um movimento para muitos eleitores colocá-lo em primeiro lugar. E ele pode ser eleito assim. Acho que a Irlanda usa isso, né, Bruno? Tem uns três ou quatro países que funcionam assim. É chamada lista flexível. É uma ideia interessante, porque ela pega o bom da lista fechada, que é essa responsabilidade que o partido assume perante o público, pela lista. Eu acho isso muito importante. Cria um senso de solidariedade interna também, né, entre os candidatos, que é um dos defeitos piores da lista aberta, é que a disputa é maior entre companheiros do que entre adversários. Não é mesmo? Todo mundo dando cotovelada para chegar em primeiro ou segundo lugar. Fazendo a conta que você falou, Bruno. Vamos eleger cinco. Eu tenho que ser pelo menos o quarto. Aí você começa a detonar. Então, a lista fechada tem essa qualidade de dar um senso de solidariedade partidária, né? E a outra vantagem dela é que ela apresenta perante o público de uma maneira bem clara qual é a hierarquia do partido, politicamente. Eu acho isso uma grande qualidade, né? Quer dizer, pessoas que são responsáveis por aquele programa e que provavelmente serão eleitas para executá-lo. Quando o eleitor vota num partido nessa lista, ele sabe quem são os... Quem ele está elegendo, na verdade? Os principais, pelo menos. Agora, se você puder mexer, promover novas pessoas, né, aí você quebra, talvez, o defeito principal do sistema de lista fechada, que é a lei de ferro da oligarquia, do que o Mikkels falava há mais de 100 anos, né, os partidos tendem a ficar muito engessados em torno de grupos, de pessoas antigas e tal, né? Então, é uma... Eu estou falando isso só para dar um exemplo de como o debate da reforma política é legal. Vale a pena todo mundo ler um pouco, conversar, né? É um assunto importante. Agora, o principal do Brasil não é esse, gente. Quero concluir com essa ideia. O principal do Brasil, nesse momento, é, a meu ver, são as ameaças à democracia. No sentido, a democracia que nós construímos há 25 anos. Isso aí é que é o ponto-chave, que nós temos que prestar atenção e nos mobilizarmos em torno disso, tá? E aí tem muito a ver com o que o companheiro Márcio Postman falou, é essa junção entre, digamos, o social e o institucional, né? A política, ela reflete muito a natureza desigual e assimétrica da sociedade. Coisa que tem há vários anos que nós estamos lutando para superar. Para mim, o problema principal é esse. Não são questões jurídicas, institucionais, não. Elas são importantes, mas, a meu ver, são secundárias. Se não se fizer reforma nenhuma, tá? Talvez com exceção do problema do financiamento. Ficou bem claro que é muito sério. Nós vamos para a frente, mas travando uma batalha em outro terreno. É esse que é o ponto. Tem muita coisa que está em perigo no Brasil hoje. E não é propriamente o sistema eleitoral. É coisa muito mais séria. Obrigado. Obrigado, professor Otávio. Em sequência, eu convido o deputado Rogério Corrêa, líder do bloco, para que possa responder os questionamentos que chegaram na mesa. Bem, sendo também rápido, mas eu vou, das perguntas que chegaram, tentar sintetizar em torno do que a Isabela Regis deixou para nós todos. Como ganhar corações e mentes para poder fazer uma reforma política hoje? E não a contra-reforma que está no Congresso Nacional. Essa é a pergunta mais difícil de ser respondida, mas a mais crucial. Ela precisa de, pelo menos, um cronograma de lutas, ela precisa de uma vontade para ser feita, precisa de uma determinação. O problema, Isabela, é exatamente o seguinte. Nós estamos numa conjuntura em que não está posto para fazermos, no Congresso Nacional, esta reforma política, e nós estamos aqui discutindo pontos dela ainda. Nem essencialmente. Se depender do Congresso Nacional, os deputados federais nossos sabem disso, nós teremos lá a contra-reforma do distritão e do financiamento privado exclusivo na Constituição. Então, se depender do Congresso Nacional, nós não teremos muito mais do que o que está aí hoje. A tendência é piorar. Por isso, eu disse claramente que nós só podemos pensar em fazer uma reforma política, de fato, com participação das mulheres, dos negros, dos mais pobres, que combatam o poder econômico, através de uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política. Mas a constituinte exclusiva não vai vir do Congresso Nacional se não houver luta. Então, eu queria aproveitar para fazer dois chamados. O primeiro é que nós vamos ter agora, na sexta-feira, aqui em Belo Horizonte, uma discussão de uma frente dos movimentos sociais, de partidos políticos, um debate sobre a existência de uma frente popular e de esquerda no Brasil, que possa se contrapor à ofensiva da plataforma que a direita está colocando no Congresso Nacional e nas ruas. Essa reunião vai ser sexta-feira no CREA. E, principalmente, nós vamos ter, no dia 20 de agosto, um movimento nacional em torno de propostas concretas que precisamos de estar nas ruas defendendo. E que só essa movimentação existindo, nós poderemos inverter o quadro que, até hoje, é insatisfatório para que a gente faça essas reformas. Eu diria que alguns pontos são essenciais para nós colocarmos nessa reforma. O primeiro deles é a defesa da democracia e da liberdade, porque está em risco o problema da democracia no Brasil. A direita, o PSDB, estão julgando e flertando com possibilidades de golpe. E, se for possível, farão e darão este golpe. Ou enfraquecerão o voto popular que deu a Dilma, a maioria, para governar o Brasil fazendo mudanças. Então, o primeiro ponto que nós precisamos de estar coesos é fazer a defesa da democracia contra golpes, pela liberdade, e aí, sim, incluir nisto a reforma política democrática que nós estamos discutindo. Esse, portanto, é um ponto de rua, é um ponto de luta. Ou a gente entende assim, ou ficamos numa discussão apenas acadêmica do que poderia ser uma reforma política que não está posta no horizonte da atual conjuntura. A segunda questão importante é a defesa dos direitos sociais, que estão ameaçados. Tanto do ponto de vista de aprofundar as mudanças que foram feitas e dos programas que fizeram com que 50 milhões de pessoas saíssem da miséria e que precisamos aprofundar, como para a garantia dos direitos coletivos e individuais que a pauta conservadora está querendo derrubar. Por exemplo, com o mais, talvez, abismante exemplo, seja a questão da diminuição da maioridade penal que tentaram e votaram já na Câmara Federal contra a bancada progressista de esquerda na Câmara Federal, e que nós precisamos de barrar. Então, essa defesa dos direitos sociais passa a ser essencial também de ser defesa de rua. A terceira é o direito dos trabalhadores. O projeto de lei 4320, aprovado na Câmara Federal, é um escárnio contra os trabalhadores. E um choque maior poderá vir através desta pauta conservadora que está no Congresso. Nesse sentido, é preciso inverter e garantir e garantir o direito dos trabalhadores também como pauta essencial. A defesa da nossa soberania, que está ameaçada agora, incluindo com o projeto de lei do Serra contra a Petrobras, que é a venda e a entrega da Petrobras, enquanto empresa estatal necessária, inclusive, para garantirmos ao Brasil recursos do pré-sal para a educação, para a saúde, para a melhoria das condições do nosso povo. E, por fim, eu diria que as reformas estruturais, que também não conseguimos fazer pela atual correlação de forças que temos na sociedade brasileira. Esse ato do dia 20, ele é um ato importante para responder à ofensiva que a direita está fazendo. Ou a gente entende que existe no Brasil um movimento conservador para evitar que quem ganhou as eleições governe, e, de preferência, derrubar quem ganhou as eleições, ou a gente corre o risco de não responder a isso. Eu fiquei aqui, eu termino, abismado de ver, repito, a pouca reação do Brasil, eu não diria nem da imprensa, porque da imprensa já não esperamos grandes coisas, mas nossa mesmo, da pouca indignação que nós vimos, do atentado político que foi feito contra o Instituto Lula. Foi uma bomba julgada que nos deveria fazer arrepiar o povo brasileiro do tipo de atentado fascistóide que foi feito no Instituto do Presidente Lula. E, contra isso, nós vimos uma imprensa simplesmente marcar passo como se fosse uma bombinha e não um atentado político. Então, pessoal, a conjuntura não está para brincadeira. Ou a gente reage e vai para as ruas, ou a direita passa a governar sem eleições esse Brasil. Vamos ter cuidado e vamos para as ruas, vamos garantir as nossas liberdades e os nossos direitos democráticos. Um abraço e parabéns pelo debate. Obrigado, Rogério. Eu queria apenas registrar que o nosso tempo aqui está no limite, em função da apresentação, que nós temos que dispensar o pessoal do Coral da Assembleia, que nos aguarda para essa belíssima apresentação. Queria pedir a consideração, então, dos próximos oradores, para que, se possível, sejam mais breves em suas manifestações. Eu passo a palavra para a Clarice Paradis, para a sua consideração final, suas considerações finais. Eu vou ser bem breve. Duas intervenções que me chegaram aqui. A da Nilza, falando que muitas mulheres de valor não se arriscam a se candidatar por conta do financiamento, pela falta de financiamento. E, realmente, as mulheres são muito afetadas pelo financiamento privado e concentrado no Brasil. As mulheres têm mais dificuldade de acessar os círculos de financiamento. Muitas vezes, a taxa de reeleição é muito menor entre as mulheres do que entre os homens. O parentesco com políticos é muito mais importante entre as mulheres do que entre os homens. Então, reformar o financiamento eleitoral é fundamental para ter mais participação política das mulheres. E o Rafael Caiado escreve que, com qual legitimidade moral o PT apresenta um projeto avançado e progressista para a sociedade, se no interior do partido, nas eleições internas, remonta a República Velha, uma despolitização, financiamento privado, a simetria de informação e atropelos. Eu acho que a gente está num momento do partido de, inclusive, um momento privilegiado de repensar a nossa construção partidária, o que o André Singer talvez colocou, entre os conflitos, entre um lado mais pragmático, um lado mais ideológico do PT. Eu acho que um dos produtos que uma parcela significativa dos filiados foram ao Congresso, foi pedindo a reforma dos processos de decisão dentro do partido, mas eu acho que ainda hoje o PT tem legitimidade para discutir e construir um projeto para a sociedade, porque foi um partido que historicamente construiu a democracia no país, foi um partido, e é um partido, composto de mulheres e homens aguerridos, que lutaram e lutam para transformar as desigualdades entre homens e mulheres, entre as pessoas, e eu acho que a gente precisa talvez trazer o lado mais ideológico, reviver o lado mais ideológico do PT, e por mais que muitos militantes e filiados estejam frustrados com os resultados do último Congresso, uma parte significativa também se colocou a favor de grandes mudanças e estão organizados para trazer essas grandes mudanças para o PT, e eu acredito com muita esperança que nós vamos vencer essa crise e vamos fortalecer o nosso partido, o maior partido de esquerda da América Latina. Muito obrigado, Clarice, e para as suas considerações, convido o companheiro Márcio Poshman. Bem, a nossa fala aqui é, em primeiro lugar, de agradecimento a todo o esforço que foi feito para termos essa oportunidade, esse debate, a apresentação e o lançamento deste livro. Eu entendo que foi um evento de grande importância, nossos registros apontam que nós temos mais de 1.600 pessoas que acompanham pela internet, não sei dizer quantos aqui pessoalmente, mas me parece um número bastante expressivo, o que demonstra realmente o interesse e a preocupação daqueles que querem um Brasil melhor. Então, o nosso agradecimento e dizer que, com essa publicação, evidentemente, nós não encerramos o debate, ela é um propósito de abrir o debate e as questões e considerações que foram aqui estabelecidas, pertinentes, mas, de certa maneira, foram respondidas pelos que os me antecederam. Acredito que a nossa tarefa é uma tarefa de estarmos cada vez mais preparados, porque há sinais de que o nosso governo está próximo de chegar ao ponto ótimo da crise. O ponto ótimo da crise é que nós devemos dar respostas muito mais contundentes até o momento em que nós encontramos, o momento em que vincula a relação do Estado com o setor privado e desta relação do Estado com o setor privado o próprio forma de representação dos interesses através da política. Em algum momento, dentro desse ponto ótimo da crise, a presidenta Dilma precisará das ruas, porque a legitimidade e a governabilidade, apenas pelas instituições que nós temos hoje, não será suficiente. e, se esse momento chegar, nós precisamos estar à altura de poder levar à frente. Isso que nós começamos muito bem e é uma demonstração para o PT, para a direção do PT, para os seus militantes e para a sociedade que nós não vamos baixar a nossa cabeça. Tem um autor que, não estou me lembrando aqui agora, que diz uma frase que eu gosto muito, que é aquela que diz o seguinte, a gente pode perder dinheiro. Quando a gente perde dinheiro, a gente perde um pouco. Quando a gente perde a honra, a gente perde muito. E, quando a gente perde a coragem, nós perdemos tudo. Talvez, esse ano, a gente vai perder um pouco de dinheiro em função da recessão, mas nós não perdemos a coragem e, muito menos, a honra para continuar em frente. Vamos em frente. Muito obrigado, Márcio. Com a palavra, uma das autoras desse importante debate, dessa audiência, a deputada Marília Campos. Para esse encerramento, agradecer a presença de todos que aqui compareceram, dos deputados, dos nossos debatedores, do nosso representante Ulisses, representando a mesa da Assembleia, que engrandeceu muito esse debate, a presença de todos e todas. e dizer que debates como esse, talvez, Márcio Pochon, possa tornar a política algo mais relevante. Porque aqui, neste momento, a gente pôde fortalecer convicções, a gente pôde refletir sobre a situação presente e acredito também que discutir sobre ações que possam nos auxiliar para poder modificar a situação que a gente se encontra. O deputado Rogério Correia já colocou uma dessas ações, que seria a gente participar dessa grande reunião para organizar uma frente de esquerda e já tem uma proposta de uma plataforma para que a gente possa mobilizar corações e mentes para que não ocorra retrocesso político no nosso país e que a gente possa também avançar nas conquistas democráticas, políticas e econômicas. E acho que a gente também pode discutir alguns gestos que possam dar mais relevância à política para a grande maioria das pessoas, que elas possam encontrar na política e nos políticos espaços e posicionamentos onde elas possam se sentir mais representadas. Eu dizia aqui para o nosso representante da mesa da Assembleia que a reforma política pode não passar, mas nós podemos, em pequenas ações, em pequenos gestos, fazer a reforma acontecer. Por exemplo, aqui na casa, nós queremos um sistema mais representativo, sim. Nós queremos mulheres na mesa da Assembleia, deputado Ulisses. Nunca tivemos nenhuma mulher na mesa da Assembleia. E nós estamos agora tramitando na Assembleia Legislativa uma PEC que garante pelo menos uma mulher na mesa da Assembleia. Eu acho que seria um gesto de fazer uma reforma política, como já fez lá na Câmara dos Deputados, não é, Jô? As mulheres agora estão participando da mesa da Câmara dos Deputados. Nós queremos que as mulheres participem da mesa da Assembleia. Eu tenho certeza que nossa Assembleia Legislativa vai ter essa mudança. Eu acho que vai fazer com que a Assembleia se torne mais representativa e com a cara do povo brasileiro, que tem mais de 50% de mulheres como eleitoras no nosso Estado. Então, eu acho que pequenos gestos a gente pode fazer para que a população se sinta mais representada no sistema político do nosso país. Um abraço a todos vocês e muito obrigada pela presença. Obrigado, Marília. Com a palavra, presidente da Comissão de Direitos Humanos e também autor dessa audiência, o deputado Cristiano Silveira. Eu quero também cumprimentar a todos os debatedores, todas as pessoas que fizeram suas intervenções. Acredito que esse evento cumpriu o seu objetivo, colocar a reforma política presente na agenda do dia, que a gente não perca de vista o que nós queremos. Um sistema que realmente garanta a representatividade legítima da sociedade, nos espaços de poder, especialmente no espaço legislativo, e que, aqui, eu acredito que nós não conseguimos estabelecer aqui um consenso absoluto sobre todas as questões da reforma aqui debatida. Mas, pelo menos em um ponto, que foi aquele que eu disse que era muito importante, a questão do financiamento, esses todos concordaram que tem sido, talvez, o principal mal do modelo que nós temos. Eu queria, Clarice, pedir permissão, porque houve um questionamento que foi feito para você sobre a legitimidade do PT, eu queria fazer essa discussão. Olha, o PT é uma instituição que, como todas as instituições, composta por homens, mulheres, e uma numerosa instituição, e, assim como todas as instituições, o Poder Justiciário, as igrejas, as corporações policiais, setor empresarial, é possível que alguns de seus membros possam cometer alguns erros. O que não pode acontecer é que o conceito sobre a instituição e o conjunto de seus membros seja dado pela parte daquele que, porventura, tenha cometido algum erro. Mas o partido que está fazendo essa discussão é o único partido no Brasil que faz a eleição direta para a representação de seus membros. É o único partido no Brasil que teve coragem de colocar no seu estatuto a paridade que nós estamos sonhando para a reforma política. É o único partido que teve coragem de colocar na composição das suas direções a presença dos negros e a presença da juventude. Estamos longe de seu partido ideal, mas, por tempo que vivemos hoje, momento contemporâneo, é, na minha opinião, o partido mais revolucionário que nós temos no Brasil. Obrigado a todos. Boa noite. Quero registrar mais uma vez o agradecimento à direção desta casa, na pessoa do presidente Adalclever Lopes, por todo o apoio para a realização deste evento, parabenizando os autores, o deputado Cristiano Silveira, presidente da Comissão de Direitos Humanos, e a deputada Marília Campos, presidente da Comissão de Participação Popular, estendendo o agradecimento a cada um dos palestrantes aqui que apresentaram suas ideias e, sobretudo, parabenizando pelo lançamento do livro Reforma Política Democrática. Parabéns à Assembleia Legislativa, parabéns à Fundação Perseu Abramo. Confira no portal www.fpabramo.org.br e também nas redes sociais. A Preseu Abramo está no Facebook e no Twitter. Conheça e compartilhe.